Não tenho um mundo para emprestar Nem menos para vender Mas para ti eu posso dar Porque fazes parte de mim Eu sinto que sim E pra sempre se querer Porque sem ti eu não sou nada Não sei de nada Meu mundo é o teu e o teu é meu Meu coração tá contigo E o teu comigo Isso tudo é nosso amor Acredita por favor Eu quero muito te amar A teu lado fica Pra relação poder durar Também, amiga, eu quero... E aí